Alô galera, aqui é o cantor Célio Júnior mandando um abraço todo especial pra cidade de D. Pedro do Maranhão Ela tem toda beleza, teu sorriso me encantou É perfeita como a natureza, teu perfume é uma flor Ela vem lá da aldeia, ela é linda, não é feia E tem tudo que há de melhor Ela veio pra ficar, vem da mata do Pará Da ilha do Marajó Ela é índia, ela é linda Da ilha do Marajó Ela é índia, ela é linda Da ilha do Marajó Ela é índia, ela é linda Da ilha do Marajó Ela é índia, ela é linda Da ilha do Marajó Alô Chino Nascimento, aqui que tá falando é o cantor Célio Júnior, meu querido Um abração do cantor Célio Júnior diretamente pra capital baiana Nosso amigo Chino Nascimento Alô Chino Nascimento Alô Chino Nascimento Alô Chino Nascimento Alô Chino Nascimento Eu me casei com a prima da dalsiça A dausissa é uma mulher sem coração Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez a traição Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita, nunca fez a traição Um certo dia saí para o trabalho Quando eu voltei, eu vi meu filho chorando Ele falava, papai, mas tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Ele dizia, papai, mas tá sofrendo Tá lá na cama gemendo, abraçada com o malandro Mas quando eu vim, a minha esposa nua Até pensei, de minha vida dar um fim Desesperado, em frente ao meu portão Com a minha mão na mão, eu fiquei gritando assim Desesperado, em frente ao meu portão Com a minha mão na mão, eu fiquei gritando assim Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama Na mesma cama E eu deito Eu me casei com a prima da Dalsisa A Dalsisa é uma mulher sem coração Mas sua prima Mas sua prima é uma mulher direita Ela sempre me respeita Nunca fez a traição Um certo dia Um certo dia Eu não aceito Mas quando eu vim, a minha esposa nua Até pensei, de minha vida dar um fim Desesperado, em frente ao meu portão Com a minha mão na mão, eu fiquei gritando assim Desesperado Desesperado, em frente ao meu portão Desesperado, em frente ao meu portão Com a minha mão na mão, eu fiquei gritando assim Desesperado, em frente ao meu portão Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Eu não aceito Eu não aceito Outro homem deitar Na mesma cama E eu deito Opa, bacana pessoal É nosso querido Célio Júnior O Ferinha do Brega Tá aí, hein É esse daí Ele é do Maranhão, né Foi o amigo dele que pediu pra gente fazer aí Não marquei o nome dele aí Pra você que pediu O nome dele é bem difícil de lembrar Tamo junto Tamo junto Um abraço pra você que pediu aí Pra fazer aí A divulgação aí Tamo junto também É Nosso amigo lá de São Luís do Maranhão Da Juan Ferreira Divulgações Então é isso aí Hoje é só uns 15 minutinhos E o pessoal máximo aí Tamo junto Célio Júnior É brega Tamo junto Nossos amigos Da nossa live Carreta Chat Love E todos nossos amigos do canal Feliz 2024 Pra todo mundo Solta mais um aí Do Do Ferinha Do brega Célio Júnior Do Maranhão Célio Júnior Um beijo que você me deu Virou uma flor O rascanto no meu peito Quase me matou Talvez você não lembra mais De tudo que você falou Dizia que eu era o seu homem E o seu grande amor Dizia que eu era o seu homem E o seu grande amor Quando a gente se abraçava Quando a gente se beijava Quando a gente se beijava Quando a gente se beijava E fazia o seu amor E fazia o seu amor Fazia o seu amor Fazia o seu amor Um beijo que você me deu Virou uma flor Me entrou Quando a gente se beijava Quando a gente se abraçava Quando a gente se abraçava Quando a gente se beijava Quando a gente se beijava Já é meia-noite Levanta o seu sono Levanto sem sono Peçando em você Eu não consigo dormir Oh, yes Ligo pra você Mas você não atende E manda mensagem Pra mim Diz que sim Oh, yes O que está acontecendo Por que está me esquecendo Eu sou louco por você Ai, love, eu estou sofrendo O meu peito está doendo De saudade de você De saudades de você Oh, oh, oh O que está acontecendo O que está me esquecendo Eu sou louco por você Vai, love, eu estou sofrendo Vai, love, eu estou sofrendo Porque está me esquecendo Eu sou louco por você Eu sou louco por você Eu sou louco por você Por você Eu sou louco por você Por você Eu sou louco por você Por você Por você Eu sou louco por você Por você Por você Eu sou louco 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 por você